E tuquizinho, meu deus, a gente vai brincar do que agora, tuquizinho? Ai, não sei, tá tão chato, todas as brincadeiras, a gente já brincou, já fazemos o pula-pula-pinto, já fazemos a casinha, papai, mamãe, porquinho, e, 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 em cama até de, 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 de piano aqui, E, telefone, Sheldonfone, brincamos de robozinho aqui também, daquele filmezinho lá, de barquinho, Ah, esse daqui é lá do High School Music, né? Eu acho que é, não sei. Coelhinho, por favor, tá um jeito nesse menino, eu não aguento mais do que assim, coelhinho, já sei, já sei, A gente pode fazer a coreografia do High School Music, vem do meu lado, vai, vai, um, dois, três, e... Eu não quero dançar mais, eu quero brincar, tuquizinho! Não, mas, não, a gente, eu tenho brincadeira, mas, assim, o papai e mamãe tiraram o nosso vídeo, ok, porque... Ah, só que papo, porque tu tirou na tarroga, na escola? Mentira, quem tirou foi você! Foi, nós dois! É, eu acho que foi nós dois. Mas a gente tem que aprender a descobrir onde é que... Sabe onde é que tá o vídeo, ok, Amy? Ah, eu sei onde é que... Na geladeira! Na geladeira, peraí! Na geladeira... Aqui? Ah, mas nunca tá vendo a geladeira, eu tô cansado dessa geladeira. É, eu acho que a gente tem que... Acho que a gente tem que comprar uma geladeira. Tem que comprar, né? Um dia a gente faz um negócio... Um dia a gente tem que trabalhar de alguma coisa pra poder comprar uma geladeira e ficar, tipo, sei lá, com comida gelada. Isso, tia tia, tô olhando aqui embaixo e o vídeo aqui também não tá aqui. Deixa eu ver onde é que ele pode fazer. Tá embaixo do sofá, tá embaixo do sofá, olha aí embaixo do sofá, por favor. Aham, eu tô vendo o negocinho ali. Vai, ai, desculpa. Ah, não. Deixa eu ver. Lá em cima, embaixo, doido. Ah, não tem nada, tia tia, você tá tonto. Sabe onde é que pode tá? Ah, a sua tia! Ah, tem uma moedinha ali, só que eu não consigo alcançar. Sabe onde que pode tá? Tem dois lugares que pode tá. Quarto, tá, mamãe. Primeiro lugar, embaixo da cama. Vai, olha aí embaixo da cama pra nós. Ah, por que você tem que ser eu? Porque você é bonito. Ah, é verdade. Me tira. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver do outro lado. Eu vou olhar dentro do armário aqui. Não, a sua tia não tá. Por que que tem sopa dentro do armário, do quizinho? Porque a gente fica com fominha, a mamãe faz sopia pra gente e deixa ali, né? No armário? Ah. Ah. E por que que aqui não tá abrindo aqui também o outro a geladeira de casa? Pois é, né? Será que a mamãe vai comprar um tia um figobá? Hum, não sei. Eu queria um figobá pra colocar... Ah, a tia tia pode ser aqui. Aqui não tá, ó. Aqui não tá. Eu olhei. Aqui também tá trancado. Deixa eu olhar embaixo. Sabe um lugar que também pode estar? Ah. O sota! Não, cansei do sota. Eu não vou mais no sota. Você vai sim. Vamos lá subir no sota comigo. Eu não vou subir sozinha não. Tá escuro já. Ai, sotinha, para. Olha a escuridão. Tá bem escuro. Não quero ir lá de novo. Mas você tem que ir comigo lá pra gente poder ver se o videogame tá lá. A gente tem que jogar um Fortnite. Ah. Fortnite? Ah, mas eu queria jogar aquele novo jogo Pix. Pra coxer. A Pux. A Pau. Apex. Apex. Legenda. Eu também queria, mas eu quero jogar Fortnite. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos lá em cima pegar o videogame, por favor. Por favor. Tá bom, tá bom. Você joga uma horinha. Fortnite. Você joga uma horinha. Vai pro primeiro. Tá bom. Vai. Você joga. Não. Ai, que cheiro ruim. Para de fazer essas coisas. Deixa eu ver. Onde é que pode estar? Tem aquele esconderijo. Vem cá. Tuquezinho. Olha aqui, olha aqui. O que eu achei? Olha aqui, eu achei. Olha aqui, eu achei. Olha aqui, eu achei. O que? Ah, já tinha que ter novo essa palhaçada. Não tem nada. Poxa. Não tem nada aqui. Tuquezinho, eu acho que tá ficando tarde. Nós tá ficando, é maluco já. Ah, não sei. Ah, eu tô cansado, tá? Ih, eu não sei mais onde. Ah, sua tia, sua tia tá aqui. Olha ele. Aonde? Cadê? Você não fez. Você vai dormir. Boa noite. Vem dormir agora comigo aqui. Nós temos que dormir porque o papai e a mamãe vão chegar. E aí a gente tem que vir. Arrasa, arrasa. Vem dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tuquezinho? Bom dia. Bom dia. Nossa, tá de manhã mesmo. Olha, tá muito cedo ainda o dia. Pois é, né? Que coisa. Ainda bem, né? Ainda bem. Tá. E aí? Olha lá, o que a gente pode fazer? Não sei. Você lembra quando a gente foi lá no esconderijo secreto do papai e tinha os heróis? Ah, mas é meio perigoso brincar de herói. Mas nós pode virar herói de novo. Por favor, vamos. Por favor. Não sei se vale a pena. Eu deixo você ser um homem de ferro. Tá bom, fala. Pode que... Pode... Ah, é aqui. Opa, tudo bem? Achata. Achata, eu não consigo. Achata. Para de bater com a cara aí. Não é nessa parede aí. É nessa aqui, ó, pô. Ah, tá. Estava te pregui. Estava te pregui. Ah, o que que é isso? O que que é isso? Ah, o que que é isso? Achata, o que que é isso? Isso daí é o negócio que os caras estavam usando ali perto do lugar de mineração. Achata. Tuquizinho. 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 Não brinca com esse tipo de coisa. A gente tem que saber o que que é isso de verdade. Ah, já tinha. Eu acho que é. Qual é o nome dele? Deixa eu ver. T. Qual é aquela letra ali que tá no meio? É o V. TVT. Ah, eu não quero. Não quero. Mas TVT não é. TNT que eles usavam aquele ali. É TVT. Então não tem problema. Não tem problema. Mas então a gente pode ver se funciona. Será que? Ui. Será que o papai voltou de carro? O papai voltou de casa. É o papai. É o papai. Vamos pegar aqui então, tuquizinho. Eu tô com muito medo. Tem que tomar cuidado porque... Ah! Tu tá louco? Nem explode. Nem explode. Você quer brincar com isso aqui? Vamos brincar? Ah, eu queria brincar na neve. Não é com isso aqui. Eu também queria. Nunca vi neve. Opa, bom dia. Ah! Olha isso aqui! O que? Olha isso! Pega aqui também, não passa. Tem tanta coisa. E tem mais coisa aqui também. Ah, o que é isso? Eu vou pegar tudo. Eu vou pegar tudo. Ah, eu peguei também. Não, me dá um pouquinho. O que é esse negócio de a ferramenta aqui? Eu não sei. Eu matou num sábado e nada. Ai, acende! E se eu fazer assim, ó? Ó. Ai, ligou! Ué! E se eu fazer assim? Pera, pera, acende. Pera, 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 pera. Vamos lá fora brincar com esse negócio. Se for explodir que nem você falou, não está viado. Vai explodir a casa toda. É verdade, né? Não! Acerta! Cuidado! Cuidado! Para! Para, deixa eu fazer um teste aqui então. Vamos fazer um teste só para ver se esse negócio é de verdade ou não é de verdade. O que é que é? Ó, fica longe, fica longe. Vem cá, vem cá. Aqui? Aqui? Ai! Ai! Vem, vem, vem! Corre, corre, corre! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, se eu não... Meu Deus do céu, meu! Papai vem nos brigar! O que é isso aqui? Você quer apagar? O que é isso? Eu estou... Ai, eu quero isso daí também. Eu não ganhei. Aqui, eu te dou um... Ó, vem cá. É diferente. Eita, você fica com ele. Aqui, pega. Olha, que legal! Ai, a gente tá aqui. Vamos fazer uma casinha? Vamos! Ó, eu achei no baú também. Aqui, ó. Olha isso aqui. Pera. Olha. O que tá fazendo? Vamos vir aqui fora. Vamos vir aqui fora. E a gente... Pode fazer uma casinha pro nosso Chiquinho. Olha. Uma casinha aqui. Vamos fazer a casinha ali, bonitinha. E vamos botar qual... Qual que vai ficar? Eu não sei. Ai, ó, tá bonita. Ó, sim, legal. Não, isso daqui tá diferente. Aí, ó. O que tu faz aqui? Vamos arrumar-me bonitinho. Aqui? 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 Ah! Para, Jota. Já tava certo ali. Ó, colocando de novo. Ferreira. Ferreira. Ah, Jota. Para de... Alguém andou mexendo nisso aí. Não! Não, não faz isso. Não faz isso. É perigoso. Ai, 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 ai. Ah, tu quiser... Tu quiser... Para com isso! Ah, Jota. Olha o Scoot. Toquezinho! Você não fez o que eu tô achando que você fez. Ai, gente, já não viaja. Ele só fugiu com a explosão. Eu acho que ele não está aqui. Ou ele está invisível? Eu não entendi. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então, que sim. Sabe o que eu tô com vontade de fazer? Tô, tô. Ele é no polixe. Ah, não. E fazer um strike. A gente vai fazer um strike? Vamos fazer um stick. Um stick. Você vê que a gente vai fazer um stick só. Ah, Jota. Pera. Polícia aqui, ó, maluco. Eita, rapaz. Não tem como entrar aqui. Aqui, ó. Por aqui, ó. Ah, não tem como. A gente faz... A porta abriu. A porta abriu. Ah, a porta é nova. Bate nas... Bate nas minhas costas. Casquei. Eita, não tem como entrar aqui também não, hein? Toquezinho. É verdade. Ah, agora vai ter. Coloca. Vai. 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 É, papai me ensinou. Pode ser, ó. Papai me ensinou. Ah! Ah! Corre! Corre, 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 corre. Ah! Ah! Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, Jota, eu quase morrer. Isso é quase perigoso. Tem que tomar cuidado. É verdade esse bilhete. A gente pode fazer aqui, ó. Um strike em todos os lados. Pode ser. Deixa eu fazer aqui também. Ah, vamos interligar eles pra ficar mais... Ueda. Entendi. Ueda. Fiz. Como é que nós vamos ligar eles? Não dá. É, também não sei. A gente pode fazer? Com mais alavancas sim, ó. Que legal, vai ficar. Pode ser, pode ser, pode ser. Tem mais alavancas aí? Eu tô colocando. Tá. Tu liga. Três, eu ligo três também, tá? Tá bom. Tá, de lá do finalzinho pra cá. Tá, eu tô colocando aqui, doida. Pronto, pronto, pronto. Vai lá. Quando eu falar já, a gente vai... Três, três. E já, cadê? Ai, ninguém já. Liga. Vai, liga. Três. Liga aí, ninguém. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus. Ai, eu caí na água. Ai, ai, ai. Ai, que bom. Pelo menos tá isso vivo. Ai, mas eu tô tanso, né? Ai, cuidado pra não se morrer. Porque, ó, a gente estragou todo o negocinho aqui. Não estragamos? Não, para de falar. Eita, olha as bolas de boliche aqui, ó. Vem cá. As bolas não. É as bolas. Tô aí, ó. Hum, bola de boliche. Meu Deus, a gente estragou tudo. Ah, não estraguei, não. Sabe o que a gente podia fazer? Ah, explodir a casa do nosso vizinho. O que faz? Ai, então tá bom. Ah, sotinha. Podemos fazer isso. Mas olha o que eu achei nesse pau aqui. Eu achei balde. Sabe o que a gente pode fazer? O quê? Um super pulo. Como é que faz esse negócio aí? Eu vou te ensinar. Quebra aqui. Faz um quadradinho de tecudez. Ajuda, sotinha. Tá bom, tá bom. Não pra aquele lado. Tá pronto já. Eu vi um pulo. Eu vou ser. Tá bom, tá bom. Ó, coloca aqui. Aí depois tu coloca aqui. Aí depois tu vem aqui, ó. Coloca aqui no meio. E eu errei. Aí eu já tinha. Não, pera. Não, não. Calma, calma. Pronto, pronto. Agora coloca aqui. Agora coloca as termas. Tem cada cana. Aqui. Aqui. Não, jota. Presta atenção. Foi você que fez errado. Não fui eu, não. Não, jota. Deixa eu fazer. Pera. Você tá fazendo errado. Ó. Não, jota. Certo. Deixa eu fazer, por favor. Bom. Ó. Aqui. Só que. Ó. Tu tem que ter um pouquinho de água também, tá? Tem que ter um baldinho de água. Se tu quiser voar bem alto. Tá bom. Eu quero voar bem alto. Ó. Aí eu... Ó. Aí a gente faz assim, ó. E aí? Quer testar? Ou eu testo primeiro? Eu quero testar. Eu quero muito testar. E o que que eu faço com um baldinho de água? Tu vai ter que fazer um omaldi. O que que é um lomaldi? Essa. Ó. Ó. Vou te explicar. Ó. Tu vai pular aqui, ó. Pera aí. Ó. Tu vai fazer assim. Aí tu vai pular assim, ó. Ó. Entendeu? Ó, omaldi. Ó, omaldi. Vamos tentar. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Ai, eu machuquei minha perna. Não deu certo. Esse é o modinho xunchum. Vamos ver na... Ai, tu que massinho. Sua vez. Tá bom. Já se eu testar, vou fazer um omaldi. Um, dois, três, três, olha pra mim. Eu sei voar. Nois, é tu que massinho. Você viu? A Jota, vamos lá escutir a casa do Ayrton, tá bom? Do Ayrton, tá bom? Vamos lá. Eu vou correr lá, então. Ah, então tá bom. A minha perna tá doendo, mas eu vou lá. Tá doendo, Ayrton. Poxa vida. Ayrton, será que o vizinho tá em casa? Deve estar, né, Ayrton. Ayrton, você tá precisando comer? Não, tá bem, obrigada. Ah, eu acho que eu tinha uns pãozinhos aqui que a mamãe e o papai deram. Um negócio de pão. Ah, é verdade. Coitado, e se ele estiver em casa? Ele não tá, quer ver? Como é que tu sabe? Ah, então tá bom. Oh. Ah, por que ele fez isso? Coitado. Ai, o que tu fez? Nossa, que perigoso fazer isso, o que tu fez? Será que ele tava em casa? Fala aí. Ah, então tá bom, pra ver se ele vai responder. Ah, então tá bom. Se ele tiver, se não tá mais agora, né, tia tia? Nossa, nós explodimos com tudo a casa dele. Tem que tomar cuidado com essas coisas, tia tia, sabe? É perigoso. Ai, o que é isso? What? Ai, para do que... É o elevador que ele tem na casa dele. Nossa, que rico, hein? Ai, a gente nem sequer tem geladeira. É verdade, a gente não tem nem geladeira. Eu tô vendo a casinha dele aqui. Eu vou dar um presentinho pra ele. Vou dar um presentinho bem legal pra ele. Será que ele vai estar explodindo aqui? A nossa cidade, a gente não vai preso. Esse negócio de preso não existe. É só a historinha que a pessoa conta. Que diz? Eu acho que é. Cuidado! Ô, toquizinho! Você tá vivo? Claro que eu tenho, eu não sou bobo. Por que serviço? Ah, jotinha, a gente vai ter um problemão com essas TNT. A gente vai mesmo, é melhor a gente guardar e esquecer. Diz? É, vamos lá. Tá bom, então. Eu gosto melhor de guardar, meu Deus. É perigoso. É perigoso. Nossa, e se o papai e a mamãe chegar e ver esses explosões aqui? Ai, olha, eu explodiu até a casa, cara. Isso aí é o de menos. A gente pode estar com a culpa no, sei lá, no caminhão do lixo que pisou muito forte. Muito forte, não. Eu vou cortar as coisas aqui. Cortem. Eu vou dormir, toquizinho. Tá bom, pode ser. Eu vou dormir, eu vou dormir. E você vai comigo? Ó. Eu vou dormir, então. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Vou dormir. Dorme de bruxo, porque eu sou o Batman. Ai, meu Deus, toquizinho. Meu Deus, acorda, 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 acorda. Eu tive um sonho muito, muito, muito louco. Acorda, 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 por favor. Que para de gritar, Jatinha. Logo de manhã, nem deve ser 5 horas, aí ou 6 horas, foi lá. Toquizinho, eu tive um sonho muito, muito, muito louco. Ai, Jatinha, todo mundo tem sonho. Pelo amor de Deus, pra quem me acordava, eu falei... Vem cá, vem cá, olha só. Você tá vendo ali na frente onde tem o nosso tigre? Sim. E você tá vendo a casa do vizinho que tá ali do lado? Ah, o que que tem? No meu sonho, no meu sonho, a gente explodiu a casa do vizinho. O tigre tinha desaparecido. O quê? Até o polícia lá, que tem aquele negócio lá de jogar bolinha e tal. Ele tinha sido explodido. Tu tá louco? Não, tipo assim, eu tenho certeza, se a gente for lá embaixo agora, lá onde a gente encontrou os heróis do papai, vai tá cheio de TNT, TVT, até não sei o que, tudo explosivo, perigoso. Nós temos que ir lá olhar, ver se o papai não quer explodir a nossa casa. Se eu ir lá, se eu ir lá, tu pode mexer o chaco, se você se bota dormir, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, vai tá lá, vai tá lá, eu tenho certeza, tenho certeza, meu Deus, é meu sonho de verdadeiro, eu tenho certeza. Ele tá ali dentro, ali dentro, o maluco. Ah, o Jô tinha que ficar, aqui? Não, ali, ó, doido, atrás, isso, isso, isso. Ah, Jô, tia, Jô, tia, não tem nada, cara, vamos botar outra dica. Ah, que sonho. Tem sim! Jô, tia que tá louco, cara. Tem sim! Era pra estar aqui, era pra estar aqui, eu tinha certeza que eu vi, era explosivo. Rapaz, eu vi esse herói, não tem nada. Era explosivo, explosão, explodido, explosivo, assim, tudo, 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 tudo de explosão que você pode imaginar. Para, para de ver os filmes, Michael Bay. Pronto. Chega, Jesus, eu vou dormir de novo, então, Estuquinho, eu tô ficando maluco, já. Não, 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 não. Ah, tem certeza que eu vou dormir aqui, ó, eu gosto de dormir aqui, que nem gatinho. Tá bom, boa noite, Estuquinho! Vai lá, bom dia, né? É, vamos dormir de novo, vai. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela, ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais, tchau, tchau!